Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora. Mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz seja como for. Diz diretamente em Pixi e Bahia para todo o Brasil. Rafael, é isso aí. Tamo junto. Tchau.